Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolinho de arroz recheado com salsicha. Aqui tá nossos ingredientes, gente. Aqui eu tenho duas xícaras de arroz, aí eu processei ele, tá gente? No processador, tá? Uma colher de requeijão e um ovo. Aí eu coloquei o sal, pimenta do reino e aqui eu coloquei uma colher de farinha de rosca, tá? E aqui eu tenho salsicha para poder rechear. Vocês podem estar recheando com queijo também, não tem problema. Aí eu vou dar uma mexida aqui. Mexer bem. E aí, gente, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Quero agradecer aí todos os meus inscritos, tá bom, gente? Por tudo que vocês estão fazendo aí. Muito obrigada. Aí eu vou mexer aqui bem, tá, gente? Para dar um pontinho para enrolar. Pronto, gente. Ó, misturei bastante, tá? Se vocês quiserem mais durinho, gente, só acrescentar mais um pouquinho de farinha de rosca, tá bom? Aí eu vou pegar aqui um pouquinho, ó. Aí vocês passam um pouquinho de óleo, ó, na mão, ou então manteiga, tá? Aí vocês dão uma usadinha assim, ó. Passa um pouquinho de manteiga na mão, gente, porque senão vai grudar na mão de vocês, tá bom? Aí eu vou colocar a salsicha aqui, ó. Pode colocar duas, não tem problema. Ó. Aí, ó. Aí vocês podem estar fazendo o tamanzinho que vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui no meu pratinho. Vou enrolar mais aqui, ó. Começar a grudar, põe mais um pouquinho de óleo na mão ou manteiga, não tem problema, tá? Coloca duas ou um, o tanto que vocês desejam. Ó, tá começando a grudar, mas vai passando um pouquinho de óleo. Aí eu vou terminando aqui de enrolar o resto, daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, gente, ó, já coloquei o óleo aqui, tá? Pra esquentar e vocês vão colocar, ó. Cuidado pra vocês não queimar, viu, gente? Ó. Ó. Vou fritando aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já estamos de volta. Tá aqui, ó, nossos bolinhos de arroz, ó como é que ficou. Vendo, gente? Agora eu vou experimentar um, mas tá muito quente. Quente. Ó. Vou colocar aqui um pouquinho de requeijão, ó. Muito bom. Gente, ficou muito bom, hein, viu? Começa as trechinhas aqui, ó. Hum, ó, tá quente. Vou tá recheando com queijo, tá, gente? Hum. Então, gente, deixa o seu like, se inscreve, tá? Não esqueça aí de apertar no sininho, blim, 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 blim. Um beijo, fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.